Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Cousar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Cada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Não há nada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri